Olá, meus amores. Bem-vindo à nossa semana 17, nossa aula de gramática. Vamos falar sobre antônimos e letras M antes de P e B. Eu aposto que você se lembra, nós já trabalhamos essa regrinha já há algum tempo, vimos assim por alto e hoje nós vamos vê-la também. E o antônimo, vocês sabem que é o antônimo, né? É o contrário de alguma coisa, alegre e triste. Então, esse de Ré me lembra alguma coisa? Então, vamos lá na nossa aula de gramática. Os antônimos, fino, grosso. O significado de fino é o contrário ao significado de grosso. Palavras que apresentam significado contrário de outras são chamadas de antônimo. Olha aqui, esse aqui é frio, gelado e ele aqui é quente. O sorvete é o que? Gelado. O leite é quente. Então, é o contrário. Gelado, quente. Frio, quente. Grosso, fino. Ela tem um lápis. Grosso, eu tenho um lápis. Fino. Então, grosso é o contrário de fino. Lembra que a gente já estudou sinônimo? Sinônimo é o significado daquela palavra. Antônimo é o contrário dela. Então, toda vez que eu falar para você, eu quero um antônimo de alegre, você sabe que é o contrário de alegre. O que não é alegre é o quê? Triste. Vejam aqui alguns antônimos. A galinha, ela é o quê? Baixa. A girafa é alta, então elas são diferentes. Vocês estão vendo aí que elas são diferentes? Porque uma é pequenininha, né? Bem baixinha e a outra é bem altona, né? Olha aqui, grande, pequeno. A Ana ganhou uma caixa de presente grande. A Luísa ganhou um presente pequeno. Então, vocês viram a diferença? Grande, pequeno, pequeno. Bem pequenininho, né? Ao acrescentar o des no início de algumas palavras. Vamos lá acrescentar? Podemos formar seu antônimo. A parte acrescentada no início da palavra é dado o nome de prefixo. Então, aquela parte que vem antes da palavra se chama prefixo. Olha aqui. Cansar. Descansar. Então, você viu que a palavra aqui é cansar. Mas veio esse prefixo dez antes da palavra cansar e ficou descansar. Então, descansar é o contrário de cansar. Ao acrescentar o dez no início de algumas palavras, podemos formar seu antônimo. A parte acrescentada no início da palavra é dado o nome de prefixo. Então, vocês viram aí que essa partezinha vai dar o nome de prefixo. Vamos aqui algumas palavras com M de P e B. Ela vem antes, viu? Campainha. No seu livro tem uma atividade que é para você desembaralhar e formar as palavras. E aí, a campainha faz din-dom, din-dom, din-dom. Isso aqui é uma campainha. Também desse instrumento musical se chama trombeta. 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 E a letra M aparece antes da consoante B. Antes de B. Então, nós estamos estudando a letra M antes de P e B. Olha aqui. Esse outro instrumento se chama tambor. 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 Olha aqui. Lâmpada. Lâmpada. Aqui a letra M vem antes da consoante P. Computador. De novo, a letra M vem antes do P. Sombra. Sombra. A letra M vem antes da letra da consoante B. De acordo com as regras da língua portuguesa, sempre usamos M antes de P e B. Então, vocês já prestaram atenção? Se que tiver a consoante B ou P, você já sabe que a regra é básica. É a letra M que vem antes dessas duas consoantes. Nunca vai ser outra. Vai ser sempre M antes de P e B. Então, não esqueça. Memorize bem que antes de P e B vem a consoante M. Vem a letrinha M. N antes de todas as outras consoantes. Mas, a gente sabe que só tem duas consoantes que o N não faz parte. Ele não faz parte da vida deles. que é a letra M. Então, isso fica bem claro pra você. Algumas palavras que tem a letra M e as de P e B. Bomba, samba, tombo, lembrança, lombada. E aí, depois? E aí que vem antes de qualquer outra consoante, a letra M está lá. Qualquer outra. Pode ser L, V, T. Qualquer outra, ela vai estar lá. Pente, dente, gente, cinto, pingo, ponte. E aqui vamos ver um vídeo falando sobre isso. Vamos lá? Olá, vamos estudar? Hoje, iremos fixar o aprendizado do uso do M antes do P e do B. Para iniciar, vamos relembrar o que é antes e o que é depois. Observe essa imagem. Quando eu falar a palavra referente à imagem que está antes, você baterá palmas. Quando eu falar a imagem que está depois, você ficará em silêncio. Vamos lá? Tesoura. Mão. Muito bem. Falando em antes e depois, que tal relembrarmos a ordem alfabética falando qual letra vim antes e qual letra vim depois de algumas letras do nosso alfabeto? A letra é M. Qual letra vim antes? Isso aí, L. Qual letra vim depois? Muito bem, N. Muito bem. Observamos a letra que vem antes e a letra que vem depois da letra M. Agora, irei colocar algumas palavras aqui. Você irá ler e dizer o que elas têm em comum. Isso mesmo, a letra M antes do P e do B. Iremos falar o alfabeto juntos. A letrinha que fizer os nossos lábios tocarem um no outro, iremos anotar aqui. Olha que interessante. As letrinhas que fazem nossos lábios tocar é o M, P e B, ou seja, M antes de P e B, a nossa regrinha. Imagine que você um dia encontrada é a letra M. Imagine que você um dia encontrasse essa placa. Você conseguiria identificar algo errado nela? Isso mesmo, a palavra lâmpada está escrita de forma errada. A palavra correta é lâmpada, escrita com o M antes do P. E essa frase, cuidado com a tromba do elefante. Consegue identificar o alfabeto, isso mesmo, as palavras tromba e elefante. Isso mesmo, pessoal, por hoje é só. Façam as atividades do livro. Ok, eu espero que você tenha compreendido a regra. A regra é básica, ela é única, ela não muda. Então, sempre vamos ter a letra M antes de P e B. Então, quando você ver alguma palavra que antes de P e B, que não seja a letra M, for a letra N, você já sabe que aquela palavra está errada. Como tinha lá no cartaz, lâmpada, escrita com N. Gente, não pode, não pode, está errado. E a gente já sabe que antes de P e B, se escreve M, né? Aí você vê a sua colega colocando elefante com M. Está certo? Não. Que antes de todas as outras letras, a consoante que vai vir é a letra N. Então, você já sabe, tromba, tampa, são muitas as palavras que tem antes de P e B. Pomba, né? Bombom. Todas as palavras é escrito com M antes de P e B. Então, eu espero que você tenha compreendido, que você tenha entendido, que você participe dessa regra, que você compreenda, e que escreva as palavras corretamente, lembrando que a gente vai fazer editado nas nossas lives com essas palavrinhas, com essa regrinha básica que a gente agora aprendeu e a gente reviu e para rememorar, vamos memorizar essa regra, né? Que antes de P e B, se escreve M. Escreve a letrinha M. Então, vamos memorizar. E para a gente trabalhar e memorizar bastante, escreva bastante palavras. Nosso livro tem muitas palavras. Nosso vídeo também tem. Você dá pausa e você vai copiar as palavrinhas. Porque a tia vai fazer um editado com você. É. Quem sabe eu vou mostrar somente a imagem. E aí eu quero ver se você vai saber escrever o nome. Vamos trabalhar bastante essa escrita e trabalhar a leitura, leiam. Quanto mais a gente lê, mais a gente aprende a escrever. Você sabia que é assim? Então, para que você aprenda a escrever correto, você tem que ler. Então, leia bastante. Quanto mais a gente lê, melhor a gente escreve. Não se preocupe com isso. Isso é muito importante mesmo, viu? Eu espero que você assista nossas lives, participe das nossas lives, assista os vídeos, fotografe, mande imagens de você fazendo suas atividades. Isso é muito importante para a gente saber se você está acompanhando nossas aulas direitinho. Não esqueça de realizar essas atividades. Também tem os nossos vídeos de correção aula. Eu coloco todos os dias a correção da aula anterior, o vídeo com a correção da aula anterior. E é muito importante que você realize suas atividades. Que você realizando suas atividades é uma maneira de você praticar o que você aprendeu. Então, não esqueça de assistir as nossas vídeo-aulas, de participar das nossas lives, de realizar suas atividades, de fotografar os seus trabalhos, de enviar seus trabalhos. Que a gente está prontinho para tirar suas dúvidas. Não fique com dúvida. Não é bom ficar com dúvida. É sempre melhor a gente saber realmente. Então, em caso de dúvida, procure que a gente vai tirar todas as suas dúvidas. Espero que você tenha gostado da nossa aula. Uma aula bem simples e bem prática, né? Peça ajuda da sua mamãe, do seu papai, de alguém, de algum adulto, para ele ditar algumas palavras, para treinar com você, viu? Eu tenho certeza que você vai conseguir, porque você é top. Você é muito inteligente. Um beijo.